Música Sim mãe, mas você fez todos os exames? Você precisa controlar o diabetes, isso é um perigo! Então está bem. Um beijo, tchau! Tua mãe não está controlando o diabetes? Está sim, é que é uma doença perigosa, né? Ah, é. Eu tenho um tio que não se cuidou. Ele teve deslocamento da retina por causa do diabetes. A frase, ele teve deslocamento da retina, não está correta. Em primeiro lugar, vejamos o significado de deslocamento. Deslocamento é o ato ou efeito de se deslocar. Mudar de lugar, transferir-se. Então a frase está incorreta, pois a retina não se desloca, não é tirada do local. O que infelizmente pode acontecer é que ela seja descolada, isto é, deixe de ficar colada. Extraímos o exemplo de deslocamento do asterisco 19 do livro É Urgente Reeducar. A palavra do escritor Paiva Neto. Abrir aspas. O deslocamento estaria destinado a estabelecer o Islã, isto é, a submissão a um só Deus. Perseguido, foi convidado a fazer da cidade de Iatribe, localizada no norte de Meca, a sede de seu apostolado. Começou assim a migração, égira, gradativa dos adeptos da nova religião. O deslocamento terminou em 25 de setembro de 622, data que se tornou o ponto inicial da cronologia maometana. Muhammad, cujo nome significa louvadíssimo, morreu em Medina, também na atual Arábia Saudita. Fechar aspas. Isso, o deslocamento, a transferência ou mudança. Outros exemplos. O acidente causou-lhe o deslocamento da clavícula. Os alunos foram deslocados do prédio antigo. Agora, descolamento é o ato de descolar, isto é, separar o que estava colado. Por exemplo. Parva Neto, em seu artigo, Secas e Queimadas no Brasil, comenta sobre os perigos causados pelo clima seco à saúde dos olhos. Acompanhe o parágrafo. Abrir aspas. Aliás, uma amiga minha, aparecida, contou-me que seu sobrinho de 22 anos sofreu descolamento de retina por causa do clima seco em Minas Gerais. Fechar aspas. Então, agora é hora de corrigir a cena. Sua mãe não está controlando o diabetes? Está, é que é uma doença que preocupa, né? Eu tenho um tio que não se cuidou e teve o descolamento da retina por causa do diabetes. Por isso, o melhor remédio é se cuidar sempre, né?